e não primeiro tu passar água para depois passar o sabão com a esponja é primeiro tu tira todas essas coisas de comida entendeu passa a mão tu não quer lavar a louça então tem que aprender já e agora tu pá agora sim e será que é bem o prato por dentro e por fora né e o taylor resolveu lavar a louça hoje pediu para lavar a louça hoje a tua palavra escondi guardada no meu coração pra eu não pecar contra ti senhor a tua palavra escondi minhas vestes no sangue lavei que das tuas águas bebi pra ser uma oferta agradável a ti minha vida a ti consagrei meus dois e talento são pra te servir meus dois preciosos são teus não vejo razão na minha vida sem ti tu és meu senhor e meu deus assim como o fogo refina o ouro vem tua obra em mim completar até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar a tua palavra escondi guardada no meu coração guardada no meu coração pra eu não pecar contra ti senhor a tua palavra escondi minhas vestes do sangue lavei e das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagrei Meus dois e talentos são pra te servir Meus dois preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Ô, Teide, eu vou ver se eu acho uma esponja pra te passar nos copos Acho que essa esponja aí já tá bem... Bem velha Acho que essa esponja aí já tá bem velha Deixa eu ver se eu acho outra Esponja, não sei se tem Ai, pra te poder lavar os copos Porque essa daí já tá bem velhinha Ó Pega essa aqui pra te lavar os copos, tá? Essa velha tu pode lavar as panelas com ela Mas os copos não Senão os copos vão ficar tudo engraxados Tudo com boi Pode lavar com essa esponja O Taylor lavando louça Ele pediu pra lavar louça E ele está lavando louça, gente Segue aí na minha página Compartilhe esta página Vai estar na descrição desse vídeo O canal do meu filho Vá lá E o teu canal E o meu canal também Vai lá Se inscreve no canal do meu filho Lá no Youtube, tá? Curte esse vídeo Deixe o seu joinha lá Deixe o seu comentário O que você está achando dos vídeos dele Né? Eu não estou obrigando ele a lavar a louça Ele pediu Mãe, eu posso lavar a louça Porque ele queria gravar um vídeo Lavando a louça E ele ajuda bastante Ele tem oito anos E gosta de ajudar Mas ele brinca Ele faz tudo o que ele quer Ele ajuda na hora que ele quer Então Dá vontade dele De lavar a louça E eu deixei daí Ele está aí Está se saindo bem Lavando toda a louça Direitinho Para a mamãe Vai ser um ótimo dono de casa Futuramente Ele quer ser empresário Empresário, né, Taylor? Não O que você quer ser quando você crescer? Ele quer ser médico, gente E vai se sair um ótimo médico E dono de casa ainda Está se saindo bem lavando a louça Ele só tem oito anos Tu vai deixar na descrição do teu vídeo Ah, do vídeo aqui Tem o teu canal Aham Como é que tu vai colocar? Depois? Vamos lá Está tudo no teu canal Apertar naqueles três pontinhos Que ali eu boto na descrição Tá Tá Muito gostoso Agora eu vou fechar Vamos lá. 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 E Taylor, você está lavando bem a louça, Taylor. Isso aí. Lava melhor do que eu. Isso aí. Como é o nome do teu canal lá, Taylor? Tu quer que eu coloquei aqui já? É animatronics. Eu não sei o que eu botei. Hã? Botei animatronics. O quê? Animatronics. Tá, mas as pessoas digitam lá e você consegue te achar com esse nome? Sim. Sim. Hã? Sim. Sim. Tá, como é que tu escreveu isso aí? Como é que tu escreveu lá? N-A. N-A. O X no final? O X no final? O X no final? O X no final? Animatronics. Animatronics. Uhum. Ó, só vê como é que se dá certo aqui. Ó. Animatronics é assim? animatron é é sim? dá ideia de eles digitar no teu canal e eles vão conseguir te achar então tá tem certeza que é isso dodô? Ai que preguiça, estou segurando o celular, vai colocando na bacia, filho. Vai virando a água, olha a tua pia, olha a tua, vira a água toda e enche a água mais, tem sabão indo. Isso daí, tu lava com a esponja velha, tá? Ah, tu já lavou. Isso aí, está se saindo bem, galerinha. O seguri está se saindo bem lavando louça. O sonho dele é ser médico, vai ser um ótimo médico, um bom médico. Além de médico, vai ser um ótimo dono de casa aí, futuramente. Já está lavando a louça para mamãe, para mamis, por vontade própria. Ele só tem oito anos e pediu para lavar a louça. Pediu por favor, porque eu não ia deixar. E está se saindo bem. Curte, curte esse vídeo aí, pessoal. Compartilhe essa live, tá? E se inscreve no canal do meu filho lá no YouTube. Vai lá no YouTube, se inscreve lá no canal dele. Tá aí, é Animatronics. Digitando esse nome lá no YouTube, ele já te acha, né, Thail? Digitando esse nome, já vai direto no canal dele, né? Mas depois a gente vai deixar o link aqui igual para vocês. Vou deixar o link dele, do canal dele aqui na minha página. E ajudem ele, vão lá, se inscreve no canal dele, curte lá, deixa o joinha lá no canal dele. Ajude ele a alcançar bastante pessoas, bastante inscritos. A meta é qual meta, Thail? Tu quer? Eu quero 100. Hã? 100. Ele quer atingir 100, né, pelo menos, em um mês, né? E com certeza ele quer ir além, né? 2, 3, 4, 5 mil inscritos, muito mais. Então, vão lá, se inscreve no canal dele. Deixe seu joinha lá, deixe seu comentário. Deixe lá a opção de conteúdo, qual conteúdo que você gostaria que ele trouxesse para vocês, tá? Eu vou deixar, então, o link dele depois aqui na minha página. E ajudem ele. Entre no link e se inscreve no canal dele lá, tá bom? Tá aí, tá lavando toda a louça. Se tá saindo bem. Saindo bem. Muito bem, ó. Melhor do que os adultos lavando o osso. Bem organizado. Você que tá chegando agora, deixa terminar a live aqui. Assista toda a live por completo, tá bom? Que você vai ver, desde o início lá, como que meu filho saiu lavando louça. Muito bem. Tá quase terminando a louça. Compartilhe, compartilhe essa live. Ajudem aí a gente a alcançar bastante público. Isso também. Vou deixar o link aqui na minha página. O link do canal do meu filho lá no YouTube. Acesse o link e se inscreve lá, tá bom? Pessoal, ajude ele aí a alcançar bastante inscrito. A meta dele é chegar a 100, né? Esse mês de... Esse finalzinho de setembro. Até o... Mais ou menos a metade do mês de outubro ele quer chegar a ser inscrito. Então ajudem ele lá. Vou deixar o link aqui na página dele. Do canal dele lá no YouTube. Tá bom? Compartilhe essa live. E... Deixe o seu comentário lá. Deixe o seu joinha. Né? E é isso aí. A gente vai se despedindo. Então eu deixo o like para eu te despedir as notificações. Isso. Então é isso aí. Ele terminou tudo. Como vocês viram. E tá bom. Então até logo. E... Tchau! Tchau!